Salve pessoal, vamos lá, hoje é dia 12 de abril e vamos falar sobre o Bitcoin que está agora na casa dos 66.800 dólares, corrigindo o dia de hoje, grande correção do Bitcoin que vem a partir aí, por motivos da SP500 que está corrigindo aqui nesse momento, fazendo um fundo mais baixo, eu comentei para vocês que é uma região perigosa aqui pessoal, então é importante trabalhar com stops aí em todas as operações de vocês, eu aqui tomei alguns stops aí nos longs, shorts aí compensaram, então vou comentar para vocês aqui a análise de curto prazo que eu estou fazendo nesse momento aqui, tá bom? Então vamos lá, não esqueça de mais nada de apertar esse botãozinho do like, se vocês quiserem apoiar os conteúdos do canal para continuar fazendo cada vez mais conteúdos, não deixe de compartilhar também, ativar as notificações, se inscrever no canal obviamente, para você não perder nenhum vídeo, beleza? Então vamos lá, Bitcoin aqui pessoal, grande porrada aqui, tivemos uma correção grande que é o risco todo, eu comentei para vocês a SP500 aí, a gente ter essas correções acontecendo, estamos aqui ainda dentro desse padrão, não perdemos o último fundinho aqui, mas é a zona que eu falei para vocês no vídeo de ontem, que eu estou de olho para comprar, se der essa oportunidade, pessoal, não acabei fazendo compras no Bitcoin aqui nessa região ainda, tá? Estou de olho para comprar aqui, ainda um pouquinho abaixo aqui dessa zona aqui, tá pessoal? Aqui a gente tem liquidez ainda para o Bitcoin, e tem um ponto mais aí, um risco retorno melhor para stopar, que é o stop que eu estou falando para vocês, que é essa zona aqui próximo dos 59, 60 mil dólares, tá? Então aqui para mim, pode ser uma boa compra por data de Bitcoin para fazer essa movimentação para cima, tá? Caso a gente perder os 59, daí a gente pode fazer correções mais acentuadas para o Bitcoin buscando aqui zonas de... zonas aqui do CPR mensal, zonas de 62 mil dólares, olha só quem está aqui, olha o Miesel que está aqui, vou dar a versão para vocês aqui, está aqui só observando a minha análise aqui, está daqui a pouquinho, pessoal, vou fazer uma live aqui com o senhor Pablo Ganheiro aqui, 10 minutos, 10 minutos vou fazer uma livezinha com o Pablo Ganheiro, então fique aí, dê uma olhadinha no link, vou até deixar o link para vocês, talvez a live aqui abaixo no comentário fixado, tá? Vou comentar sobre esse movimento do mercado, mas esse aqui, suporte à região Bitcoin, essa zona aqui para mim é uma zona interessante de buy zone, se Bitcoin é essa oportunidade que com certeza eu vou aproveitar, tá? Comentei para vocês na análise de ontem que a gente tem liquidez aqui nessa região, até a região de 63, e também aqui no High Block a gente pode ver a zona que está bem verdinha aqui, essa região até os 63 mil dólares, tá? Então vou tentar buscar essa compra por aqui, tá? No Bitcoin, e cara, as SP500 foi um momento complicado, né? Falei para vocês ontem também sobre o DXY que estava subindo, estão subindo muito forte o DXY aqui, engatou aqui a primeira aqui, pessoal, olha só com violência quando o DXY subiu, tá? Aí esse é o motivo que a gente viu a SP500 aí subindo, né? Então, a SP500, a DXY fez aqui esse pivô, né? Esse pivôzinho de alta aqui, continuar a movimentação, e por muito provável agora testar o topo dessa linha aqui na região próxima do 107, 108, tá? Então eu estou de olho para o DXY isso aqui, e muito cuidado, né, pessoal? Porque se o DXY fizer esse rompimento aqui, ó, romper esse topinho realmente aqui, pessoal, pode ficar complicado para os ativos de risco, né? Sabendo que o DXY, ele tem uma correção, correlação inversa aí com o Bitcoin, né? Então o índice do dólar, quando o dólar ganha força, os mercados aí como, né, os ativos aí de risco, né, SP500, Bitcoin, etc., né, corrigem, tá? Então é bom prestar atenção no DXY aqui agora no movimento, nessa movimentação. E a SP500, conforme eu contei vocês aí nessa resistência do RSI, né, de número mensal aqui, então não é algo que vocês, eu não venho avisando para vocês há algum tempo aí sobre essa resistência, tá? Isso aqui é muito importante, então a gente poderia ter correções grandes na SP500. Tem os tops de vocês, tá? Não é garantido que isso vai acontecer, inclusive a gente pode buscar uma base de preço daqui a pouquinho aqui, tentar fazer mais uma porradinha para cima, tá? Mas tem os tops em zonas que você considera importante. Para mim, a zona mais importante de Bitcoin agora, por enquanto, é a zona dos 59 mil dólares, tá? Mas eu diria que se começar a perder muito os 162 aqui, formar aqui a luz importante abaixo dos 162, já é bastante perigoso, tá? Então já é um ponto que você tem que ficar de olho, mas meus tops realmente vão estar abaixo aqui dos 59 mil dólares, 59 mil e 700 provavelmente para o Bitcoin, e aqui para mim eu considero como uma porradade boa de compra, tá? Nessa zoninha aqui, por aqui. Já tivemos até o momento aqui, ó, para o Bitcoin só nas últimas, ó, nas últimas uma hora, pessoal, vamos pegar aqui com as quatro horas mais ou menos, porque esse dump que aconteceu agora há pouco, a gente teve aqui, vamos ver se atualiza o site, ó, 141 milhões de dólares de liquidações somente no Bitcoin, tá? Isso aqui, para mim, é realmente uma quantidade muito grande de liquidações, só que o Open Interest, em termos de proporção aqui, ele não caiu tanto assim, né? Se a gente pegar o Open Interest aqui do Bitcoin, podemos ver que o Open Interest não teve mais grande, grande quedas assim, né? O agregado até caiu consideravelmente, vou dar uma olhadinha nisso aqui, também está um pouquinho bugado aqui esse indicador aparecendo na tela, mas cerca de 9% e 8% aqui, tá? Então, não são grandes, uma grande queda aqui no Open Interest, é considerável, mas não é grande queda, mas é nesse momento que você tem que buscar, já quem está, né, bullish, eu acho que não... Esse tipo de momento, tipo, oportunidade de buscar quando tem muita liquidação para o Bitcoin, tá? Não é quando o Bitcoin está buscando, né, em regiões de existência, quando está prestes a romper. Se você acredita no rompimento para cima do Bitcoin, esse é o momento de começar a se posicionar no mercado aí, tá? Mas eu, novamente, estou de olho na região próxima de 64, 63, tá? Pode ser que ele belize aqui embaixo. Vamos ver em termos de ordem aqui no Bitcoin também, como é que está a situação. Aqui, vou puxar o HD aqui, para se melhorar um pouquinho. Em termos de ordem aqui, pessoal, tem um pouco terra de ninguém aqui também. Um pouquinho complicado aqui, não estou vendo muita ordem nessa região, as ordens mais pesadas que estou vendo, essa zona aqui, próxima aqui, a dos 61, tá? Então, é importante o Bitcoin. Eu acho que essa zona aqui dos 63 pode ser uma excelente compra para o Bitcoin, tá? Ele já teve muita liquidação, quedas do Open Intras, então, aqui pode ser uma boa compra, porque a gente tem um risco de retorno para poder estopar o Bitcoin no 59, caso perder o 59, tá? Então, é o que eu estou querendo fazer aqui no Bitcoin nesse momento, tá, pessoal? Então, na XY, mais pequenos, comentei para vocês. Mas, a meu ver, o que mais importante no curto prazo da XY aqui é a região dos 51.100, a gente está perdendo esses fundinhos aqui, não perder isso aqui seria importante, tá? Então, a gente fez aqui o rompimento, agora que esses fundos seriam importantes ainda a gente não perder, tá, pessoal? Ok, vamos dar uma olhadinha nisso aqui de novo. A gente fez aqui, ó, a gente está perdendo, na verdade, né? 5.170 aqui, na verdade, é perigoso, né? A gente fez uma base aqui por aqui, assim, ó, tá? Então, é importante não perder essas regiões, já estão perdidas, né? Mas, eu diria que 5.100 é um ponto já, eu considero que é uma base mesmo aqui que a gente fez esse rompimento, olha só. Então, a gente fez esse movimento aqui, tá? Essa base de preço, essa base de preço aqui, no caso, né? Posso desenhar aqui melhor, está um pouco ruim a minha tela. Vou agitar aqui um pouco isso. Se o trade vinho me ajudar. Então, a gente fez isso aqui, né? A gente fez uma base de preço por aqui. Estamos rompendo essa base de preço aqui agora, tá? Então, é importante tomar cuidado com isso aqui, porque realmente pode levar a correções maiores. Mas eu diria que os 5.100 aqui seria mais interessante acompanhar, tá? Eu diria que isso aqui, na verdade, faria mais sentido, ó. 5.100 seria um ponto importante para acompanhar aqui. Confirmaria que a gente faria correções mais drásticas para esses pequenos, tá bom? Então, eu me vejo que esse aqui é o rompimento, né? A base que a gente fez aqui por aqui. Mais um topo, tá? E aqui agora, a gente está perdendo essa primeira base aqui, né? Esse fundinho. E daí, se começar, se isso aqui confirmar, pessoal, realmente a gente pode começar realmente a fazer aqui uma... Um padrão, até um padrão de onde pode ser ombro nessa região dos P500, que pode levar correções maiores aqui, né? Então, seria mais ou menos isso. Podemos voltar para casa dos 5.000 pontos para esses P500. Então, tem o stop de vocês preparados aí, tá, pessoal? Acho que é importante. Lembrando que o Raven do Bitcoin está muito próximo aí. Então, menos de 7 dias para o Raven do Bitcoin acontecer. E, então, tem água para rolar aí. A SP500 está me preocupando bastante, conforme eu comentei em vocês nos últimos vídeos, tá bom? Eu acho que é isso, cara. Sempre para vocês aqui agora. Eu, em termos de liquidez, eu mostrei aqui também essa região dos 63, né? Então, é a zona que eu estou de olho para fazer compras no Bitcoin. Está apostando que esse padrão aqui vai romper para cima, tá bom? Então, a gente não rompeu aqui ainda. Estamos brigando nessa zoninha, tá? Então, se você está interessado em fazer compras no Bitcoin, espera um rompimento para cima. Eu acho que já é uma zona interessante. Mas eu vou tentar, particularmente, tentar comprar nessa região aqui embaixo, tá bom? E é isso, caras, tá? Eu vou participar, então, na live aqui com o Pablo Ganier. Vamos fazer uma livezinha junto daqui a pouquinho. Comentar sobre os mercados. Dá uma olhadinha no canal do Investidor Moderno aí, fechou? Então, no mais, é isso, pessoal. Desculpa aí, né? Estou numa correria aqui hoje para resolver algumas coisas também. E, então, hoje foi... Amanhã foi perdida para mim. Não consegui fazer live para vocês hoje de manhã. Tá? Mas a gente... Dependendo da montação do preço aqui, eu volto para comentar para vocês. Mas estou de olho na região dos 63, 64 mil dólares, beleza? Então, no mais, é isso. Se você gostou, deixa o likezinho para apoiar. Muito importante. A gente se vê, então, na próxima. Um abraço. Tchau. Put the perfect consensus protocol into the societal mix of humans and see what happens. And I think we're going to see war and violence weeded out of this situation. We're heading to a very loving and peaceful future. And we're about to plant our flag on monetization. E aí